Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na conta do Igor Ribeiro para gravar um vídeo de Clash Royale Abrindo alguns dos baús aí do Clash Royale, de graça que ele conseguiu Então é isso aí, se você é novo no canal já não esquece de se inscrever aí no botão vermelho E também não esquece de deixar o seu like que é muito importante para ajudar o canal a crescer Bom galera, então estamos aqui na conta do Igor Ribeiro, como eu comentei com vocês no começo do vídeo Ele tem um baú mágico, um baú super mágico, um baú gigante e também tem o baú do clã Então vamos ver o que a gente consegue aqui na conta deste menino, ele está com este deck aqui Aí a gente já faz aquele esqueminha padrão de testar o deck da criança para ver se vai dar sorte E vamos lá, vamos começar pelo baú de prata bem lixoso Vamos abrir o baú grátis aqui, rapidão, sem choro, sem nada Bora abrir o que agora? Deixa eu ver, vamos abrir um baú gigante, vai, vamos abrir o baú gigante Ih papai, é lendária? E baú gigante com quatro opções é lendária, hein? Baú gigante com quatro... Igor, Igor, eu te falei que eu estava com sorte hoje, moleque Vamos lançar... é lendária, mano, é lendária, velho Três mosqueteiras, Tesla e um Spike, mano, meu Deus, velho Eu tirei uma lendária no baú Mano, eu não acredito que eu tirei uma lendária nesse baú, velho Meu Deus Meu Deus, cara Eu tirei uma lendária no baú gigante Caraca, velho, na moral Eu ainda tirei uma que ele não tinha, mano Nossa senhora, pai Nossa senhora, pai Será que eu tiro uma lendária nesse baú mágico? Mas antes disso, vamos abrir o baú do clã, vamos lá Baúzito do clã aqui 1620 de ouro 5 mosqueteiras Canhão Arqueiras Torre Inferno Coletor de Lixir Bárbaros de Elite E pra finalizar um príncipe A gente podia tirar uma lendária aqui também Vai ficar show, né, velho Meu Deus Caramba, velho Vamos ver Se a gente vai tirar uma lendária nesse baú mágico, galera A gente já tirou... mano, a gente já tirou uma lendária no baú gigante, velho Meu Deus, isso aí é bizarro, mano 637 de ouro 25 gigante real 4 coletores de lixir Foguetão Bombardeiro Relâmpago Ah, mano Que isso, cara Dá uma lendária... Dá, mano Pô, Regão Aí, ó Nesse baú que eu achei que eu ia ganhar Eu não ganhei, mano Pô, tristeza, hein E agora vamos para o último baú Que é o baú super mágico Porque a probabilidade de vir também é muito alta Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Ele disse que queria um mago elétrico Só que ele comprou sexta-feira Então ele não precisa mais de nenhuma Ele falou Mano, o que você tirar lá tá valendo Tá de bom tamanho Então vamos lá 30 fornalhas 222 servos 33 magos 302 hordas de servos 74 bolas de fogo Será que agora 22 bairro de goblins É lendária de novo, molecada Partiu Princesinha de... Mano, desbloqueamos Duas lendárias pro cara Ô, Igor Na moral, mano Na moral, Igor Na moral Tu tem que dar muito like nesse vídeo Tu tem que compartilhar com seus amigos, velho Porque, cara Duas lendárias desbloqueadas na tua conta, hein Galera, na moral Quero pedir por gentileza Bora bater aí 5 mil likes nesse vídeo, mano Eu sei que vocês conseguem Mano Meu Deus do céu, velho Que que foi isso, velho Só... Mano Valia 5 mil só pelo... Pelo... Pela... Pelo Spark no baú gigante, cara Só pelo Spark no baú gigante Já valia 5 mil likes Ô, Igor Né Eu não ia batalhar na tua conta, né Mas como? Pô, eu tirei duas lendárias ali pra você Eu mereço batalhar na tua conta, né Então se eu perder Você tá ligado que você tá no coração do pai aqui Vamos lá Tá, vai Vamos lá de boas Vamos fazer o seguinte A gente tem mago elétrico e zap no deck, cara Pra cauterar o bagulho dele Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui e aqui, ó Espírito de fogo Nossa, a gente deu muito azar também, mano Tá, ok Agora a gente se lascou um pouco aí Agora a gente se lascou um pouco aí, galera Beleza A gente conseguiu rodar o deck pra chegar no mago elétrico Que era o que eu queria Beleza Valeu, valeu, valeu Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mano, mago elétrico é uma das cartas lendárias mais sensacionais Do ultimamente no jogo, cara Eu tenho gostado muito dessa carta lendária Eu jogo com ela na minha conta secundária E ela Mano, ele faz um estrago absurdo O problema é que agora é ferroso para defender essa bagaça, velho Vou ter que ficar só nesse bagulho aqui mesmo Eu não tenho mais nada para defender Vamos ficar só nisso aqui mesmo E vamos torcer, né Eu acho que ele não vai dar muito dano, não A gente aproveita e sai com o gigante aqui na frente Ok Vamos jogar cemitério aqui E um zap aqui, ó Beleza Show de bola, galera Acho que vai dar boa essa investida Nossa, que flecha foi essa, amigo? Amigo Essa flecha sua não rolou, hein Essa flecha sua, ó Desculpa aí, mas Parceiro, não rolou não, hein Não rolou essa flecha, não Beleza Vamos deixar ele vir ali, galera Provavelmente ele vai jogar os Barbaros de Elite daqui a pouco Vou segurar Falei pra vocês? Ó, vamos segurar aqui, ó Jogar aqui, aqui Vamos jogar aqui atrás, ó Beleza Zapa aqui de novo Beleza Tranquilo, tranquilo A gente deu uma Pequena dificuldade pra defender ali Mas a gente conseguiu defender Então vamos segurar aqui, ó Vamos jogar o Mago Elétrico aqui de novo Putz Tá, galera Provavelmente ele vai levar aquela torre ali Vou fazer o seguinte Eu já vou partir pra outra torre aqui dele Porque não tem muito que eu possa fazer aqui desse lado, não Vambora Vambora aqui, ó Vamos jogar aqui Tá, vou jogar um tronco aqui Vou jogar um Zap aqui Ah, errei o Zap Posta Tá, beleza Errei o Zap Mas agora Acho que a gente vai dar Acho que a gente vai dar bom aqui, ó Vou jogar aqui Vamos jogar aqui Vou jogar o cemitério lá de novo Tá, esse cemitério não foi muito bom, velho Tá, não foi muito bom Vamos fazer o seguinte Vamos segurar aqui Olha lá o Mineiro lá atrás, né, mano Acho que eu não joguei o Mineiro até agora, velho Aqui e aqui, ó Beleza Vamos jogar um tronco aqui nesse daqui E a gente já aproveita e joga um gigante aqui na frente Bora Bora Zapiar isso aqui Bora jogar isso aqui Bora jogar esse bagulho aqui Vamos ver o que vai dar esse bagulho Vamos lá, moleque Vamos lá, moleque Beleza Acho que a gente vai levar ali Beleza Levamos ali Boa Muito bom esse deck aqui do Igor, mano Gostei bastante deste seu deck, meu menino Nossa senhora, mano Como assim, velho Como assim Eu ganhei um baú mágico pro... Mano do céu, velho Mano do céu Mano do céu Mano do céu Eu ganhei um baú mágico pro inscrito, velho Meu Deus Mano, na moral O que que tá acontecendo, velho Eu ganhei uma lendária no baú gigante Ganhei uma lendária no baú super mágico E ganhei um baú mágico de graça pra ele, velho E ainda ganhei uma batalha O que é mais difícil ainda, mano Meu Deus do céu, velho Galera Na moral Bora bater 5 mil likes aí Porque esse vídeo ficou foda E mano Na moral, velho Que que foi isso? Eu... Mano, na moral Se você é novo no canal Já se inscreve Porque você viu que o bagulho aqui é louco, mano O bicho é mais sortudo que... Eu acho que vou até sair daqui agora de casa E já vou jogar na mega cena Porque hoje a sorte tá absurda É isso aí Espero que sinceramente vocês tenham gostado deste vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Fui! Tchau! Tchau!